E-Games PSN, jogos barato ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera, mais um guia de conquista de troféu aqui do game FIFA 15. Seguinte pessoal, eu vou trazer para vocês um troféu que a galera tem me pedido bastante, na minha opinião, depois do troféu na marra. Esse aqui é o mais chato de se conseguir, é o troféu chamado parceiro do goleiro, que é para você evitar um gol deslizando em cima da linha. É bem chato, você precisa de um pouco de sorte, mas eu vou trazer para vocês as configurações certinho para ajudar. E lembrando que se vocês não conseguirem de início, vocês continuam tentando que uma hora vai conseguir pessoal, tem que ter um pouquinho de sorte também nesse aqui. Olá, eu gosto de fazer esse aqui com o Bayern de Munique, porque a defesa é muito forte e tem um zagueiro lá pessoal, o brasileiro Dante, que ele é muito bom nesse quesito aí de deslizar de carrinho. Então, eu escolho contra o Real Madrid, que tem que escolher um adversário forte pessoal, para o time ficar o tempo todo no ataque. Então, o gerenciamento do time vocês não vão mexer, essa formação aqui do Bayern é muito boa. Só na hora que começar o jogo vocês colocam para todos no ataque, para ficar mais aberto. Opções de jogo vocês colocam 20 minutos e colocam lendário. É isso mesmo, lendário. Tem que ser lendário, porque os caras tem que atacar toda hora. Então, o clima limpo também, para ficar melhor para dar o carrinho. E na personalização de jogo da CPU, vocês não mexem. Deixa tudo como está, né? Tudo 50. Então, eu vou dar uma cortadinha aqui pessoal. Vamos lá, para a gente conseguir fazer esse troféu juntos. Aí pessoal, voltamos. Então galera, o segredo para fazer esse troféu, essa conquista aqui, é o seguinte. Vocês tem que deixar o Real Madrid na pressão total, e daí vocês vão ficar recuando a bola para o Dante. Igual eu fiz aqui, está 7x0 para o Real Madrid. Eu recuei a bola para o Dante, aí eu vou dar a bola para o adversário. Eu vou entregar a bola aqui para o Isco. Ele vai dominar a bola, eu já corro para o Dante, para trás do Neuer. Vocês podem ver, na hora que o Isco bateu o rasteiro, o Dante já estava lá atrás do Neuer. E salvou em cima da linha pessoal. Mas então, a questão da sorte é a seguinte. Vocês vão ter que dar sorte para o atacante do time adversário chutar a bola certinho, né? Chutar rasteira. Ou então, se chutar no alto, o Dante lá fazer um marabalismo e tirar a bola no alto. Mas ó, vocês podem ver, o Isco veio, chutou rasteirinha, a bola passou pelo Neuer. O Dante já estava lá pessoal. Já estava lá. E ele dá esse carrinho automático para tirar a bola, né? Verdadeiramente um parceiro do goleiro. Vamos colocar outras câmeras aqui para a gente ver melhor. Vocês podem ver que é em cima da linha mesmo. Tem que ser em cima da linha. Eu consegui algumas vezes, um pouco para frente, né? E não dá certo. Essa bola aqui ainda parece que ia bater na trave alguma coisa. Ou então, bater na trave e entrar. Mas contou, né? Isso que importa. É a terceira vez que eu faço esse troféu. Eu fiz uma vez no PS4, na minha conta principal. Uma vez no PS3. E agora eu estou fazendo na minha conta paralela aqui esse guia para vocês. Então esse é o melhor jeito mesmo, galera. Colocar o bar de Munique. Coloca o Dante lá atrás. Fica recuando para ele e dando a bola para o adversário. Uma hora vocês vão conseguir. Pessoal, e a pista do concurso aí. Quem não sabe, está rolando um concurso no canal. Se vocês não estiverem sabendo, vocês dão uma olhada no sorteio do Resident Evil. Que tem um vídeo no canal. Então galera, a primeira pista aí do nosso concurso. Vai ser um personagem. É isso mesmo, galera. É um personagem. Então vocês vão juntando as peças. Que no dia 22 vai rolar o nosso concurso, o nosso sorteio. E quem acertar primeiro vai ganhar um jogo à escolha, pessoal. Do site eGamesPSL. Um abraço para todos vocês. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço.